Bilhetes de trem, avião e ônibus, malas e mochilas e 3 bilhões e meio de trajetos realizados. Os chineses já começaram nesta sexta-feira a se deslocar para passar o feriado do Ano Novo Lunar com a família. A data este ano cai em 31 de janeiro. Mesmo com toda a infraestrutura da China, o governo reconhece que o setor de transporte não dá conta de fluxo de pessoas, neste que é o país mais populoso do planeta. Comprei meu bilhete de trem pela internet três dias atrás. O site estava um pouco lento porque tinha muita gente online. A ideia do feriado é voltar para a nossa terra natal e passar tempo com a família, comer pratos tradicionais e ver as festas pela televisão. O deslocamento humano é o maior do mundo. Durante o período de férias, as estações de ônibus, trem e aeroportos ficam assim, simplesmente lotados. O Festival da Primavera é a principal celebração tradicional da China.